E hoje eu trouxe pra vocês uma receitinha saborosa que leva apenas 3 maçãs e 2 ovos Essa receita de hoje é muito saudável e deliciosa, fácil de fazer até se você não souber cozinhar Essa receitinha você vai aprender, então já deixa aquele like perfeita para um café da manhã mais saudável ou lanche da tarde, até mesmo aí como pré-treino E se você tem uma rotina de exercício físico, tá com o objetivo aí de ficar com aquela cinturinha fina e ganhar massa magra sem engordar, aumentar as pernas e glúteos Essa receitinha vai ajudar porque é rica em proteínas E a proteína é ótima para o ganho de massa muscular, mas lógico que tem que associar exercício Bom, vamos começar o preparo dessa receita aqui E primeiramente, gente, você vai cortar a maçã A maçã é rica em fibras solúveis Ela também é rica em vitaminas, é anti-inflamatória, ideal para lanches feitos para o seu café da manhã Que tem baixas calorias, promove saciedade Então você vai cortar a maçã aqui em pedaços Já lavei, gente, a maçã E você pode, se quiser, deixar assim com a casca mesmo aí na maçã Então bora, gente, cortar a maçã em vários pedaços Vai levar um tempinho, então eu vou estar agilizando o vídeo Lembrando que é importante você assistir esse vídeo até o final Que você não vai se arrepender A receitinha é incrível E já deixa aquele like, se inscreve no canal Para quem é novo e ainda não está inscrito, para não perder nenhuma receita Eu vi de novo o segundo a sexta Gente, a minha maçã tem essa parte aqui, ó Estava meio estragada, então eu vou tirar aqui E bora lá Cortei a maçã, reservei Agora vamos acrescentar aqui os ovos Eu vou colocar aqui, gente Apenas duas unidades O ovo, ele é ótimo para quem quer ganhar massa muscular Porque ele é um excelente fonte de vitaminas E ajuda bastante aí no ganho de massa magra Massa muscular Porque ele contém a proteína, que é fundamental Então ele é um ingrediente queridinho dos atletas Das pessoas que praticam atividade física Lembrando que para o crescimento de músculos, né Massa muscular, você tem que se exercitar Para quem quer ter aquele crescimento na área das pernas e glúteos Ter aquele volume maior Você vai bater o ovo aí com o auxílio de um garfo De um fuê Eu vou estar utilizando o amido de milho Que é a famosa maisena Então vamos acrescentar aqui aos poucos Farinha de aveia também vai ficar super boa A receita com a farinha de aveia Eu estou utilizando o que eu tenho em casa Eu gosto de usar o amido de milho às vezes Porque o amido de milho, gente Ele dá aquela leveza na massa Coloquei, né, quatro colheres do amido de milho Agora eu vou colocar leite vegetal Você pode utilizar o leite que você quiser Estou utilizando aqui o leite de coco Vai ser três colheres de leite de coco Você pode usar o leite de sua preferência Integral, desnatado Leite vegetal Se você é uma pessoa que tem talor essa lactose Pode usar o leite vegetal Ou o leite de vaca Se você tiver em casa Então usa o que você tiver aí Para o preparo Essa receitinha de hoje Vai sair basicamente em tempo real, gente Porque estou fazendo aqui para o meu lanche Que eu vou lanchar após o exercício Eu treino à noite Aqui, ó Vou amassar uma banana A banana, ela vai trazer aquele docinho natural à receita Então não precisa você pôr açúcar E quanto mais a gente evitar o açúcar na nossa alimentação Melhor ainda Então eu vou pegar um garfo aqui para amassar Acrescentar aqui a banana A gente mais duas colheres do amido de milho aqui Só para deixar a massa com a consistência mais cremosa Coloca uma colher de fermento E se quiser fazer o seu fermento também Não tem problema A receita vai ficar maravilhosa sem o fermento Mas o fermento é só para quem quiser Aquela massa mais fofinha Então agora é só misturar Depois de colocar o fermento Você vê que a textura da massa muda Fica com essa textura mais homogênea aí Tá, só um pouquinho de azeite, né? Gente, a mesa está suja, não reparem Vida real E é cozinhando e bagunçando mesmo É meio impossível você cozinhar sem Cair uma sujeirinha de vez em quando, né? E vai colocar as maçãs Coloca e joga as maçãs todas A minha forma é pequenininha, gente Então eu vou ter que dividir em duas Não vai ter... Não tem como eu colocar tudo aqui, tá? Então eu vou dividir em dois Duas unidades Uma eu deixo para o lanche de hoje Outro eu deixo para amanhã Então bora colocar aqui A massa Agora eu vou levar para assar, né, frai? Vou dar assar no forno aí Se você quiser Leva mais ou menos aí uns 15 a 20 minutinhos É pouco tempo, é muito rápido E agora vamos colocar em temperatura aí De 180 graus A minha está mais ou menos 180 graus aqui E 20 minutinhos só Agora é só aguardar Deixa eu dar aquele zoom para vocês verem, ó 20 minutinhos Gente, ó, a receita ficou pronta Tá quente ainda Eu vou tirar aqui da e-fryer Aí Olha só A fatia que eu tirei, gente Olha isso Fica perfeita A massa bem fofinha Olha isso, gente O fermento deixou ela assim, ó A massa bem fofinha Embaixo ficam os pedacinhos de maçã Fica incrível É uma receita de dar água na boca Vocês vão ficar viciados nessa delícia E em cima fica a casquinha dourada, né? Aí embaixo, gente, fica cheio de maçã É um torte de maçã saborosa de forno, né? Frye aí Aquele like Compartilha esse vídeo com as suas amigas Para me ajudar Te vejo no próximo vídeo Tchau